Algumas das boas notícias que nós temos hoje inclui esta aqui, o Diânio, olha só, pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, realizaram uma descoberta científica absolutamente revolucionária e que vai agradar muitos banhistas que frequentam especialmente o litoral catarinense. Para quem nunca veio aqui também... A notícia é ótima. Olha só, aplicado na pele, um produto evita as doloridas queimaduras de água viva. À primeira vista, elas podem parecer inofensivas, mas não se enganem com a beleza exuberante, pois um passo em falso e lá vai uma queimadura. A marca vermelha começou a queimar, queimar, daí fui até o salva-vidro onde ele pegou e passou uns produtos e mesmo assim foi bem dolorido. Mas uma pesquisa realizada pela Universidade do Vale do Itajaí poderá por um fim na dor causada pelo contato acidental com as águas-vivas. Um tipo de extrato produzido em laboratório à base das próprias medusas. O desenvolvimento deste extrato pode ser considerado um marco na história das invenções mais importantes para os viranistas. Nós estamos agora com o professor Marcos Pessati. Ele vai falar para a gente, de fato, o medicamento funciona? Ele está ainda em desenvolvimento. Nós já fizemos testes com seres humanos, quando ele se mostrou bastante eficiente, no sentido de evitar a liberação do veneno pela medusa na pele da pessoa. Então, ele previne o envenenamento. Se a pessoa estiver protegida pelo extrato, isso já pode ser evitado? Existem outros extratos em outros lugares do mundo. É importante se dizer que, como existem toxinas variáveis, venenos diferentes, cada extrato produzido em uma determinada região vai ter eficiência melhor, maior, para aquelas espécies que ocorrem naquela região. Esse extrato foi produzido para espécies que ocorrem no litoral de Santa Catarina. Uma das partes mais importantes da pesquisa é a observação do ciclo de vida das medusas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos agora aqui com o professor, que é um dos responsáveis pela pesquisa, o professor Chahide. Bom, essa espécie em particular, que é a Olíndia sambaquiensis, ela é responsável pela maior parte dos acidentes no litoral sul do Brasil e muito pouco se sabe sobre o ciclo de vida delas. A gente não sabe quanto tempo ela leva para se desenvolver. Ela tem uma fase de pólipo, que é bentônica assexuada. A gente não sabe qual o tempo de vida nessa fase e quanto tempo ela leva para crescer, para ficar do tamanho que normalmente é observado nas praias. Então, com o sistema de cultivo em laboratório, a gente está investigando esse tipo de pergunta, né? Quatro anos de pesquisa. Mais de 30 testes realizados em humanos com resultados satisfatórios. A fórmula, inclusive, já está disponível para negociações com as indústrias farmacêuticas e de cosméticos. O extrato também já está em processo de patenteamento. E, em breve, o problema das queimaduras por água viva poderá ser coisa do passado.